Música 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 Gente, reparece André André Ó, música pra tu Amigas Nem quero aparecer aqui Você é pra estar aqui, meu filho Você é aqui comigo Amante é o amigo Não aguento mais essa música, né André? É uma homenagem a você Amores Corais Animação, meninas Não precisa alugar Amante é o amigo Que calcinha, André Ai, que calcinha A nova onda A nova onda A nova onda, ouve essa música É legal, é legal Eu e Valcissa comemoram os ovos Bora dançar Ó, André Nova onda aqui do Piauí Você vai gostar Você vai gostar do próprio As fotos Como é que vai, como é que é Ai, só tem Tá estressando Vamos entrar logo pra se organizar Se errar eu vou Deixa eu pensar na coreografia, André Você e eu adora Ela sai de saia Bola Cicletinha Uma bomba do vidão E a outra tapa na calcinha Ela sai de saia De bicicletinha Uma bomba do vidão E a outra tapa na calcinha Dá um arrepio Quando ela sai pé da mana Tem uma mão na frente Sempre atrapalhando Acho que ela tem medo Do periquito Tem que comprar o CV do avião, André Louco Dá um arrepio Quando ela sai pedalando Tem uma mão na frente Pra sempre atrapalhando Acho que ela tem medo Do periquito A cor da sua calcinha Eu não a vendo mais A situação Apresenta aí, Marana Outra aqui, Marana Olha, tu vem agora, rapaz Rapaz, tu olha Presta atenção A mulher aqui Que eu tô batendo Contigo Dois Dois Sou triste Salteiro, ó Uhul Consegui, Renato Tu vem no fim do ano, malandro Passa o reveio aqui conosco Renato quer te ver Tá doido por ti Todo mundo só fala do cabeludo Só fala do cabeludo Cadê o cabeludo? O cabeludo é fute boa O cabeludo é fute boa Tá voltando seu rapinho aqui pra rebolar Viu, malandro? Não vou tentar sofrir demais Quando você me deu um hora Beijo, tamo chegando na praia Tchau, tchau Uhul